Dois África Filho do Sol, descendente de escravos Tenho muitas coisas a contar pra você No comércio África não, eu estava pobre não Mas como a terra mãe da beleza Se tornou rápido na casa da pobreza A história conta que os europeus vieram E imporam a colorização pra nós São dores, sucesso na cabeça Todos juntos, rodamos na lua Dois África, nos pro Brasil Aqui ou lá, a vida não é fácil Quer saber quem nós somos? Somos dois africanos Quer saber quem nós somos? Somos dois africanos Dá pra sonhar, no tecnicar Grandes objetivos eu tô buscando Não vou me deixar, nem vou deixar Meu sonho aqui, minha luta Uma identidade Uma missão aqui, cumprir aqui Eu não tenho grande felicidade Já tô me vendo aqui Ele pode ser Oh, 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 oh Sonho de sucesso na cabeça Todos juntos andamos na rua Pois a brinca nós no Brasil Aqui ou lá a vida não é fácil Quer saber que nós somos Somos, pois a brinca nós Quer saber que nós somos